Ainda falando sobre as eleições deste ano, gente, faltam dois dias para as eleições municipais e muitos eleitores não lembram ou desconhecem o local de votação. Para isso, o eleitor pode consultar o aplicativo e-título ou ver no site do Tribunal Superior Eleitoral, onde votará neste domingo. A Tati Simon tem as informações. Com a pandemia da Covid-19, especialistas têm alertado sobre a importância das pessoas saírem de casa somente em casos de necessidade com atenção redobrada, que, claro, é para evitar o contágio do novo coronavírus. Mas tão importante quanto lavar as mãos, usar álcool em gel e a própria máscara, é sair para votar neste domingo sabendo previamente onde fica a sua sessão eleitoral. É fundamental que o eleitor busque essa informação com antecedência e, para isso, a tecnologia nos dá uma mãozinha. Para isso, o eleitor precisa acessar o portal do TSE, clicar na barra superior no menu Eleitor e Eleições e, em seguida, selecionar Título Eleitoral. Depois, fazer a consulta pelo nome do eleitor ou pelo número do título. No primeiro caso, é preciso fornecer o nome completo, a data de nascimento e o nome da mãe. No segundo, é necessário ter em mãos o número do título e a data de nascimento. Ao fazer a consulta, o eleitor obterá o número de sua inscrição eleitoral, da zona eleitoral e do local de votação com o endereço completo. Pelo celular, o aplicativo e-título também mostra o local de votação e, por meio da ferramenta de geolocalização, guia o usuário até a sua sessão eleitoral. A ferramenta pode ser baixada gratuitamente nas lojas virtuais da Apple Store e Google Play. O e-título também serve como documento de identificação do eleitor, caso ele já tenha feito o cadastro biométrico. O eleitor, sem o cadastramento biométrico, também pode baixar o aplicativo do e-título. Mas aí, na hora de votar, vai precisar apresentar um documento oficial com foto.